Música És amor e luz, ó Deus, Pai E no Filho és vida, sim Sempre amando, iluminando Nos dispensas vida, sim És amor, és a luz E no Filho és vida, sim Sempre amando, iluminando Nos dispensas vida, sim Graça é o amor expresso E a verdade mostra a luz Pelo amor te desfrutamos Conhecemos-te na luz És amor, és a luz E no Filho és vida, sim Sempre amando, iluminando Nos dispensas vida, sim Por amor teus filhos somos A papai sempre aclamar Luz expulsa nossas trevas Até ao Filho nos moldar Ó que amor, ó que luz Graça e verdade são Por amor e luz Por amor e luz te expressas Sempre os teus te louvarão Sempre os teus te louvarão Te louvarão Teu me dana Teu me dana Teu me dana Esa e imprescind Look Legenda Adriana Zanotto